Olá pessoal, a central do telespectador do Hoje Sábado já está no ar E a gente começa com o primeiro beijo para a Cícera Cardoso Olha a Cícera aí, ela é de Santo Antônio do Aracanguá e ela quer um talk show de rua na cidade dela Ô Cícera, nós logo logo vamos aí para Santo Antônio do Aracanguá Ela diz que tem histórias sensacionais em Aracanguá pra gente descobrir um beijão pra você O segundo beijo vai para a Tamires Vicente da Cruz Ela quer que a gente vá pra Bilac, ô Tamires O talk show de rua já foi pra Bilac, mas nada impede que a gente volte Fica de olho na nossa fanpage, obrigado pela audiência aí em Bilac E nós perguntamos na nossa fanpage o que você vai fazer neste carnaval de hoje até terça-feira, não é? E olha só, a Camila Ribeiro de Penápolis, ela disse que vai estudar Ô Camila, vai passar os quatro dias estudando, tá bom, muito bem O Laércio Macedo de Aracatuba, gente o Laércio ele vai trabalhar Ele vai trabalhar, ele é porteiro e da portaria não tem esse negócio de carnaval não Ele vai ficar trabalhando durante o carnaval O Guilherme Bene de Aracatuba tá aí atrás, ele vai pro retiro da igreja que ele frequenta O retiro vai até terça-feira, até terça-feira ele tá no retiro A Regina Umbelina, tá aí atrás, gente a Regina, ela é de Biligui E ela não vai fazer nada no carnaval Não vai fazer nada, fazer nada dá um trabalho danado Regina, obrigado pela audiência E o Sérgio William Cardoso, o Sérgio tá aí atrás, de Andradina Ele vai para a Ilha Solteira descansar na casa dos pais dele Vai passar o carnaval descansando, muito bem E olha, seja qual for o seu roteiro, aproveite o carnaval com responsabilidade Use o carnaval a seu favor, beleza?